Quando te olhei Quis o teu olhar Um beijo na boca Me fez viajar Ter meu coração Quis você pra mim Se você me ama Eu me encontro mais além de uma paixão Que Deus abençoe nossa união Vamos dormir Outra vez sonhar Pra nossa luz Outra vez brilhar Se a gente se quer Você me faz bem Eu te faço mais mulher Mulher Vamos vencer Todos temporais Vamos sambar Muitos carnavais Se a gente se quer Faz prevalecer a verdade Dessa fé Mulher Quando te olhei Quando te olhei Quis o teu olhar Um beijo na boca Me fez viajar Dei meu coração Quis você pra mim Se você me ama Eu me encontro mais além de uma paixão Que Deus abençoe Que Deus abençoe Nossa união Vamos dormir Outra vez sonhar Outra vez sonhar Pra nossa luz Outra vez brilhar Se a gente se quer Você me faz bem Eu te faço mais mulher Mulher Vamos vencer Vamos vencer Todos temporais Vamos sambar Muitos carnavais Se a gente se quer Faz prevalecer a verdade Dessa fé Mulher Que Deus abençoe Means Lá 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 Se a gente se quer Mas Profissor Consor Obrigado.